Olá pessoal, o Love Comers aqui. Como estão vocês? Espero que sejam bem. E nesse vídeo eu vou falar, tirar de vocês todas as dúvidas sobre esse material aqui, esse lápis de cor aqui, que é o lápis de cor da arte, que é de 126 cores. Então fica até o final, porque você vai sair desse vídeo sem dúvidas se você acha que vale a pena comprar ou não. Então, bora lá. Gente, eu vim então mostrar pra vocês essa nova aquisição minha aqui. Eu comprei esses lápis no AliExpress. Eu comprei diretamente na loja da Artex, que existe também, existe dentro do AliExpress no aplicativo, o perfil da loja da Artex. Então eu comprei lá. Eu vou mais pra frente gravar um vídeo pra vocês mostrando os outros materiais que eu tenho da Artex. Inclusive, eu tinha adquirido anteriormente a esse aqui, aquela caixinha azul de 72 cores. E aí, lançaram essa de 126 e eu fiquei, assim, com muita vontade de comprar. Então, comprei. Chegou agora esse mês de julho aqui em casa. E aí, eu quis mostrar. Eu quero mostrar pra vocês os detalhes da caixa, dos lápis e uma resenha das cores e alguns testes que eu fiz pra vocês decidirem aí se vale a pena comprar ou não. Eu vou ajudar vocês nessa dúvida. Sei que tem gente que tá com essa caixa aqui no carrinho pra comprar e está esperando o vídeo aqui, o meu vídeo, pra poder decidir. Então, a gente vai tirar essa dúvida hoje, beleza? Gente, eu paguei... Eu não me lembro exatamente o valor, tá? Mas eu paguei o equivalente a uns 320, 330 reais nessa caixa aqui, numa promoção da Artex. Então, fica de olho lá no site deles, dentro do AliExpress, que geralmente tem promoção. E vale muito a pena você esperar esse momento da promoção pra você comprar, tá? Eu paguei uns 300 reais aí. Entre 300 e 350, tá? Incluindo o frete. Mas já vi também em outros sites que não são da Artex, essa caixa aqui bem mais cara. Então, procure comprar na loja da Artex mesmo, que você vai estar comprando da loja original, né? E geralmente num preço aí mais em conta. Vamos lá. Então, eu quero mostrar a caixa pra vocês. A caixa anterior era uma caixa azul escura. Essa é uma caixa verdinha, como vocês estão vendo. Aqui diz Artex 126 Colors, cores, né? Tem esse motivo aqui de coelhinho, uma graça. Essa caixa é feita de um papelão relativamente grosso. Aguenta bem a viagem, né? Da China pra cá, aguentou tranquilamente. Eles mandaram muito bem embalado. Então, eu acho que já um ponto positivo é falar que o translado valeu a pena. Não fui taxada, não paguei nada a mais do que o valor que estava no site, no AliExpress também, tá? Não paguei nada a mais. E aqui vem escrito que são cores macias, que é qualidade artística. Ou seja, são lápis, assim, o que eu acho que quer dizer que são lápis profissionais para artistas, tá? Colored Pencils aqui vem em detalhe prateado, tá bom? E se a gente olhar aqui atrás, você vai ter já uma prévia das cores. Aqui diz que os lápis têm uma mina de 3.8 milímetros de grossura, que é uma mina bem generosa. Que são pigmentos saturados e ricos em cor, né? São pigmentados os lápis, tá? Diz que são fáceis de misturar, que têm uma resistência contra a quebra. E que também têm uma gama alta de cores aí, tá? Então, é mais um motivo para vocês pensarem aí se vale a pena comprar, se realmente que eles estão dizendo a verdade. Aqui também diz, gente, que esses lápis são feitos na China, tá bom? Mas também tem alguma coisa e eles têm alguma relação com... Peraí, deixa eu ler aqui, gente... Ah, sim, que o e-commerce deles é feito na Alemanha. Então, eles têm alguma relação aí no e-commerce com a Alemanha, tá? Então, agora, já mostrei a caixa em si, eu vou abrir para vocês verem. Vou tirar a tampinha, tá? Tirei a tampa, olha a grossura da tampa, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esta é a grossura da tampa, tá? Aqui dentro veio um cartãozinho da Artics. Que mostra que realmente é um produto original da fábrica deles. E aqui eu quero mostrar algo que é diferente da primeira caixa, que é a caixa azul escura. Que na caixa azul escura, claro, como vem menos cores, ele vem numa base só. Aqui são duas bases separadas, tá? Eu não achei isso um ponto muito positivo, porque para você tirar da caixa, para você tirar da tampa é um pouco difícil. Então, depende muito aí de como você vai armazenar. Eu não acho que seria uma ideia muito boa, eu acho que poderia ser apenas uma única base, um pouco maior. Mas eles fizeram em duas bases separadas, tá bom? Aí depende de como você vai armazenar. Eu acho que não fica tão fácil para tirar e colocar a tampa de novo, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui, não é... Os lápis, eles não estão na posição que eles vieram, tá? Eles vieram com algumas cores misturadas, que são de outra gama de cores. Então, eu reorganizei esses lápis e aí eu coloquei por cores e para poder fazer também a tabelinha que eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Então, eu vou mostrar primeiro esse lado aqui. Eu quero pegar um lápis para vocês verem. Eu vou pegar um lápis aleatório aqui e quero mostrar um pouquinho do lápis em si, tá bom? Bom, esses lápis, eles são redondos, eles são lisos, eles têm uma pintura bem lisa, uma tinta bem lisa. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não sei se vai dar para vocês verem. Estou tentando focar aqui. Eles são bem lisos, tá, gente? Então, assim, eu acho que é algo bom por um lado, porque protege bastante a madeira. Talvez se você, sei lá, cai em água, você consegue secar e não perde o lápis. Mas, por outro lado também, ser muito liso não é muito bom, principalmente para crianças quando forem pintar, que não tem tanta estabilidade na mão, pode não ser tão legal. E o fato de que ele ser redondo, ele rola pela mesa, ele pode cair. Ele pode rolar da superfície onde você colocou e ele pode cair. Então, esse é um outro ponto que eu não acho que seria tão legal, tá? Mas também não é nada, assim, muito impactante para adulto, não, gente. Eu falo mais para criança, que eu sei que tem criança que também gostaria de ter, né? E tem mamães aí que estão pensando em comprar para os filhos. Eu acho que é só a questão de você organizar muito bem onde você vai colocar os lápis para a criança utilizar. Bom, então, como que é o lápis? Ele tem aqui, né, a marca Artics em prata. Aí tem aqui um íconezinho, Color Pencil, tá? E deste lado, não sei porque eu não estou conseguindo focar, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, deste lado aqui, ele tem o nome da cor, que no caso é Light Yellow. E em cima ele tem um número de série, sendo esse último número aqui, no caso, a outra referência dele. Então, ele tem referência por nome e referência por número, tá bom? Ó, no caso, este aqui é o AT1012, mil e doze, tá bom? E tem este código de barras aqui. Ele é todo decorado também com estas estrelinhas, que são a marca da Artics, né? É um lápis, assim, falando da aparência, é um lápis muito bonito, muito gostoso de segurar. Deixa eu tirar um pouco aqui, é um lápis muito gostoso de segurar. Falando um pouquinho sobre a mina dele, é uma mina grossa, 3.8, como eu falei para vocês. Se eu não me engano, os lápis da Policromos, da Faber-Castell, se eu não me engano, Policromos, também é 3.8, tá? Então, ele tem uma grossura muito bacana de mina. Realmente parece ser um lápis bem robusto, bem forte. Não apontei nenhum desses ainda, mas o outro da caixa azul, já utilizei bastante, já apontei, dificilmente quebra a ponta, viu, gente? É realmente bem seguro. E o que mais eu posso dizer? Eu gosto, eu gosto bastante da constituição do lápis, da apresentação do material, me parece de uma qualidade realmente superior da maioria dos outros lápis. Se tratando de um lápis que você vê aí que a caixa é de 126 cores e está 300 reais. Então, realmente é um preço, assim, para a primeira impressão que você tem, é um preço bem justo para o que eles estão entregando. Então, é isso. É assim que os lápis são. Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Ah, sim, a maneira como eles veem, a pontinha, vou pegar aqui um... É que eu usei todos para fazer a tabela, mas a pontinha dele, gente... É, deixa eu pegar um que talvez eu tenha usado menos, não sei. A pontinha dele, ele não vem muito apontado, tá? Ele vem com uma ponta meio quadrada. O que eu não recomendo para colorir, eu acho que quando você receber o lápis em casa, você precisa mesmo apontar e deixar a ponta bem fininha, que é uma das dicas que eu dou aqui para você pintar com mais precisão, você deixar bem apontadinho. Então, esse é um fator que você também não impacta no uso do lápis, só apontar quando você receber em casa, tá bom? Agora, em relação ao armazenamento dessa base, o que eu acho? Eu vou tentar tirar aqui para vocês verem, sem tirar da ordem. Vocês estão... É que está tão escuro aqui, gente. Estou tentando clarear para vocês verem. Mas essa base é uma base, ela é de papelão por fora, e por dentro ela tem como se fosse um... Como eu posso dizer? Um EVA, sabe? Uma base de EVA. E o que acontece é que é meio confuso, porque você começa a colocar o lápis, por exemplo, você coloca o lápis aqui de volta. E você tira um da fileirinha de trás, pode ser que esse fique venha mais para trás, e você confunda a posição do lápis. Essa questão da maneira como eles armazenam, a intenção foi muito boa, mas eu acho que poderia, novamente, poderia ter sido de uma outra maneira aí, esse armazenamento. Porque você vai tirando de uma fileira, e automaticamente o lápis da outra fileira meio que entra no lugar, assim, sabe? Você confunde a fileira que você está. Depois, para colocar de volta, né? Sempre você consegue acertar o lugar exato onde estava o lápis, tem que olhar onde estava. Então, esse é um fator, tá? Novamente, eu acho que isso não impacta no uso do lápis, eu acho que é mais uma questão de organização mesmo de quem compra. Tem gente que eu já sei, que já me falou que vai comprar um estojo específico para colocar, porque esses lápis merecem esse cuidado. Mais para frente, você vai saber se vale a pena você comprar, adquiri-los, tá? Mas, assim, eu falo em relação ao armazenamento, talvez, se você, vale a pena você comprar um estojo de 150 espaços e organizar seus lápis lá, tá bom? Então, essa aqui é a primeira base. Então, aqui estão as gamas de verdes, depois as de rosa. Do outro lado, nós temos a gama de azuis. Olha quantos azuis nós temos, gente. Muito azul. E aqui no meio, a gama de roxos e vermelhos, tá? A outra base, ela continua com a gama de azul, que são alguns lápis a mais aqui. Depois, ele tem uma gama de verdes. Inclusive, esse aqui eu deixei com a ponta para cima. Gente, olha quantos verdes também tem nessa caixa. Aqui no meio, ele continua com os verdes. Depois, ele tem alguns tons marrons mais rosados e seguem para os marrons mais avermelhados. Aqui tem os tons de laranja, os tons de cinza, tanto os frios quanto os mais quentes. E depois, termina com os lápis especiais. O preto, o branco, o prata, o dourado e as três cores florescentes, que é o verde, o laranja e o rosa, tá bom? Certo? Mostrei para vocês aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo aí, a tabela de cores que eu fiz. Essa tabela de cores aqui, eu utilizo a tabelinha que eu comprei no Cores da Mila, tá? É uma tabela maravilhosa que você consegue aí organizar as cores dos seus lápis. Eu tenho diversos lápis, já que eu já pintei aqui, para poder... Tem a da Carandá, acho. Tenho várias caixinhas aqui que eu já pintei. E aí, eu fiz esse daqui do Artics. Eu não sei se... Eu vou dar uma clareada no vídeo aí, na edição, para vocês verem melhor. Mas eu acredito que assim ficou fácil de vocês verem a gama de cores. Vocês podem ver que nós temos muitos amarelos, inclusive, ó. Muitos amarelos, tá? Nós temos uma gama muito legal de rosas, magenta, vermelhos. São cores muito bonitas. Nós temos também os roxos, eu gostei bastante da gama de roxo. O roxinho claro tem o mauve, gostei bastante. E aqui, a gama de azuis esverdeados, né? Inclusive, passou aqui, gente, porque eu fiz alguns testes na folha de trás e ele passou um pouquinho para esse lado, tá? Aqui, o restante da gama de azuis. Gente, olha esse azul que lindo. Estou tentando focar para vocês verem aqui. Olha esse azul que lindo. Eu amei essa cor aqui, tá? Tem... Olha essa aqui. Esse amarelo esverdeado, que lindo. Olha esse. Tem algumas cores que são lindas demais, gente. Lindas demais. Então, assim, quais são as minhas primeiras impressões aqui dessa tabela de cores, tá? Por ser uma caixa com 126 cores, não tem como você fugir do fato de que algumas cores vão ser realmente muito próximas umas das outras. Isso, você não tem como fugir dessa realidade, porque justamente a constituição da quantidade de cores acaba forçando a fábrica a fazer cores muito próximas. Então, você vai ver que aqui tem alguns azuis muito próximos, tá vendo, ó? A diferença é mínima. Tem alguns vermelhos muito próximos, muito próximos. Tem alguns vermelhos mais roxeados muito próximos também. Mas eu não vejo problema nisso. Eu acho que você tem mais opções, né? De como fazer mistura de cores com essa gama de cores, assim, tão grande. Mas algumas coisas você vai notar aí que tem algumas coisas muito parecidas. Eu acho que ficou bem legal a quantidade de amarelos. Bem dividido, né? De amarelos, de rosa, vermelho, de azuis, de verdes. Eu acho que tem muito verde. Eu acho que poderia diminuir alguns verdes aqui que são bem parecidos. Alguns azuis também. Mas eu adoro azul, então não vou reclamar muito. Mas alguns verdes aqui daria pra tirar, porque são muito parecidos, como esses dois aqui, tá? Então, são questões que daria pra fazer uma mudança aí. Ó, o preto é bem pigmentado. É interessante a gente falar disso, tá? O preto é bem pigmentado. Ele tem uma cobertura bacana. Os lápis em si tem uma cobertura muito boa. Gostei também da cobertura dos lápis neon, porque geralmente, quem mexe com lápis de cor sabe que lápis neon geralmente é mais seco do que os outros. Mas eu achei que tem uma cobertura muito boa. Esse verde neon, o amarelo neon, tá muito legal. O dourado tá muito bonito também. Olha. O prata também gostei. Esse é o branco. Agora, vale ressaltar, gente, que esse papel aqui dessa tabela não é um papel profissional, né? É um papel com muita gramatura, não é? É um papel bem liso. Então, ele não vai valorizar tanto assim a cor dos lápis quanto se você pintar num papel com mais qualidade, tá? Isso é importante falar também, tá? Então, a percepção que nós temos aqui não é a real, por quê? Não é totalmente real, por quê? Porque o papel, ele não valoriza tanto os lápis quanto você poderia ter valorização das cores usando um papel com mais gramatura, com mais textura, né? Enfim, então, tudo isso também tem que ser considerado. E mesmo assim, eu acho que é uma gama de cores chuchu, beleza, gente. Acho que dá pra fazer muita coisa legal sobre a maciez. Realmente, são lápis muito macios. Algumas cores você nota que são um pouquinho mais secas do que outras, mas isso é normal em qualquer caixa de lápis de cor, inclusive profissional. Tem algumas nuances que são um pouquinho mais secas, tá? Alguns marrons que eu notei um pouco mais de secura pra pintar. Alguns lápis que deu pra você perceber que, assim, que tem um pouquinho de areinha, mas isso não é nada, não é a constante do material, não é sempre que acontece, é raro. E também não impacta no efeito final, pra mim, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês a folha de trás, que foram alguns testes que eu fiz. Então, aqui eu fiz testes mais profissionais, né, que a gente faz pra saber se o lápis dá conta. Então, eu fiz aqui combinação de cores, né, eu fiz um degradê do vermelho pro amarelo, então você vê que ele dá um... Na verdade, eu usei três cores vermelho, vermelho, alaranjado e amarelo, tá? Ele deu esse degradê bonito. E eu fiz o contrário que eu costumo fazer o degradê, do mais escuro pro mais claro, eu acho mais fácil. Mas eu quis me testar também e fazer um degradê do claro pro escuro, que pra mim é mais difícil. E, sinceramente, ficou um degradê muito lindo. Eu gostei demais desse degradê aqui. Então, um azul bem clarinho, um azul mais médio e um azul escuro. Ficou linda a cor, gostei muito desse degradê, sinceramente. Aí, aqui, ó, é o teste que eu fiz com o lápis branco, né? A transferência, né, então eu pintei de vermelho dos dois lados, um vermelho clarinho, e peguei o lápis branco pra arrastar esse pigmento de um lado pro outro, tá? Então, o que que eu notei? Eu notei que o branco não arrastou muito. Mas é importante falar, novamente, que é um lápis, é um papel bem fino. Não é que é bem fino, ele tem uma gramatura média, mas ele é liso. Então, não dá pra você bater uma tela e falar, ah, o lápis branco é ruim, tá? Eu acho, assim, que eu já vi lápis brancos que arrastam bem mais o pigmento, tá? Então, eu acho que deixou um pouquinho a desejar, mas não tanto quanto parece, justamente, pela qualidade do papel, tá? Não é dos piores, mas também é dos melhores. Aqui, eu fiz aquela mistura de cores pra ver se dá uma cor nova. Então, eu misturei o azul com o rosinha, deu um roxinho claro. O magenta com o azul deu um roxo mais escuro. Então, sim, misturam bem as cores. Aqui foi um teste que eu fiz só o lápis e aqui o lápis e por cima o lápis branco. Pra vocês verem que o lápis branco dá um brilho e clareia a cor também. Espero que esteja dando pra ver aí, ó. Né? Que o lápis branco, ele clareia a cor, sim. E dá um brilho, deixa bem brilhoso. E aqui, mais uma mistura de cores, que foi o vermelho com o amarelo, que deu aí um laranja, tá bom? Então, o que eu posso dizer, gente? Assim, eu já conheço a Artics, não é de hoje. O que eu posso dizer? Que é um material bom, sim. Existem algumas pessoas que comparam, né? E comparam a Artics, né? Os lápis de cor da Artics com os lápis de cor da Prismacolor. Eu acho que os da Prismacolor são mais macios, bem mais macios do que o da Artics, tá? Mas eu acho que a Artics não fica tão atrás também. E se você parar pra pensar em preço, uma caixa de lápis de cor da Prismacolor de 150 cores, hoje está mais de mil reais, acho que está mil e cem, mais ou menos assim. Se você conseguir achar num preço bom, está uns mil e cem reais, tá? Então, você está com uma caixa de 126 cores, por 300 reais, eu acho que é um custo-benefício que vale a pena pro que o lápis entrega, sim. Se você está com esse lápis no seu carrinho, pensando se vale a pena comprar ou não, o que eu te digo é o seguinte. Se 300 reais não vão fazer falta pra você, pra você poder realizar um sonho de ter uma caixa de lápis de cor profissional e que você consegue fazer diversos tipos de efeitos com lápis, compra sim. Eu não me arrependo de comprar essa caixa, tô muito feliz com essa caixa, vou utilizar bastante no canal, vou utilizar bastante nas minhas aventuras pinturísticas. E, claro, que assim, se eu for comparar com Prismacolor, eu prefiro o da Prismacolor. Porque são realmente muito mais macios e são mais fáceis de misturar. Mas a diferença de preço-benefício, eu acho que pro preço que esses lápis têm, eles valem mais a pena do que você comprar uma caixa de 150 da Prisma, tá bom? É isso, gente, eu acho que pra não ficar muito longo o vídeo, essas foram as minhas primeiras impressões. Eu vou trazer logo logo um vídeo, se vocês quiserem, comparando então, né, os lápis da Prisma com os lápis da Artics, pra vocês tirarem aí alguma outra dúvida que tenha ficado. Mas se você tiver aí 300 reais pra você comprar a sua caixinha, adquire logo. Porque pode ser, e aconteceu com a Caixa Azul, pode ser que aumente bem o preço mais pra frente e que fique mais difícil de comprar. Porque a Artics é uma empresa que está se popularizando no mundo, inclusive no Brasil, e vocês sabem que isso acaba fazendo com que o preço dos produtos aumente e suba mesmo. Então, o que eu te dou de conselho é que você adquira o mais rápido possível, dentro das suas possibilidades, claro, se não for te fazer falta, que você adquira isso, esse material, tanto esse quanto a Caixa Azul. Se você não puder comprar esse de 126 cores e puder comprar de 72 cores, deve estar uns 200 reais, um pouquinho menos, compre também a Caixa Azul, porque é o mesmo material, só que são menos cores. Mas compre porque você não vai se arrepender, gente. Essa é a dica da Love Chromes. Super recomendo, olha que degradê, gente. Dá pra fazer muita coisa legal. E lembrando, novamente, esse é um papel muito simples. Se você utilizar um papel canson pra lápis de cor, por exemplo, aquele cesta grain, eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo mostrando todos os meus blocos de papel, mas o cesta grain, se você utilizar o cesta grain da canson, você vai ver o que você consegue fazer com um lápis desse, tá bom? Então é isso, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Já deixa o like, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer muita novidade pra vocês aí recentemente, eu já trouxe muitos vídeos que vocês gostaram, e vou continuar trazendo cada vez mais, se vocês me apoiarem aí, tá bom? Deixa um comentário aqui pra saber que você viu até o fim. Comenta assim, lápis 126 cores, tá bom? Pra saber que você assistiu até o final, deixa um like aí, e compartilha com alguém também que gostaria de saber sobre esse material e que está em dúvida de comprar ou não. Gente, muito obrigada pela sua atenção, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Nós ficamos aqui. Fui.